O Roblox aplicou a sua mais alta punição no youtuber Rubensim e o baniu de todas as suas contas, a principal e suas contas secundárias na plataforma. Ele também está sendo processado pela plataforma Roblox e o próprio Roblox pede 1,6 milhões de dólares em danos. Mas o que foi que esse youtuber fez? Descubra, assista até o final! Babado, hein, Blox? Meu Deus do céu! Pessoal, vou contar pra vocês tudo o que aconteceu, por que o youtuber foi banido, por que ele está sendo processado. Ele levou o banimento mais alto do Roblox, que é o banimento em todas as suas contas, inclusive as secundárias e IPs. Ele não pode mais entrar nos IPs que ele tinha antes. Bom, mas vamos lá, gente. E antes de começar, já deixa o like de vocês aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, pra sempre ficar por dentro de tudo o que acontece aqui na plataforma Roblox. E claro, pra horas e horas de diversão. Seguinte, a história começou em setembro, um dia antes da lembrança do desastre das Torres Gêmeas. E até o youtuber fez uma brincadeira de mau gosto depois de conta isso, dizendo que o Roblox tinha o banido antes disso. Mas enfim, o Roblox alega ter recebido mais de cinco horas de gravação de conversas no danado novo chat de voz da plataforma. Certo? O famoso chat de voz que muita gente está com medo. E eu sinceramente acho que é motivo de preocupação, sim. Eu não sei até que ponto a plataforma Roblox vai conseguir... Nossa, morri. Vai conseguir filtrar o que está sendo dito. O próprio youtuber fez um vídeo no canal dele. O youtuber que tem mais de 700 mil inscritos. Ele fez um vídeo que já tem mais de um milhão de visualizações. Onde ele... Não é verdade... Ele não está nem se explicando. Mas ele está bastante bravo e revoltado. Ele diz ter sido o único youtuber e desenvolvedor presente na conversa que foi banido. E tinham outras pessoas na conversa. E que também, já que é pra banir um, tem que banir todos. Bom, mas enfim. Ele foi banido e, no vídeo dele, ele mostra as conversas. Gente, olha, eu como mãe, eu ouvi as conversas. Realmente, é de se ficar em alerta. Eram adultos. Praticamente só tinham adultos naquela conversa. Não tinham crianças. Então, galera. Vocês estão online. Vão usar o chat de voz. Usem muito cuidado. Usem só com amigos, com pessoas que vocês conhecem. A gente nunca sabe quem é que está do outro lado dos ouvindo e falando com nós. Se estamos sendo gravados, se não estamos. Então, gente, esse vídeo serve de alerta quanto ao chat de voz. E, claro, informativo pra que vocês saibam o que está acontecendo com o youtuber e por que ele foi banido. Bom, então, o Roblox o baniu por conta de conteúdo. Mais 18. O Roblox diz que ele tentou fazer upload de imagens de nudez. Ou seja, com pouca, pouquíssima ou nenhuma roupa. O Roblox também diz ter o banido por conta de palavras inapropriadas no chat de voz. E conversas mais 18. Bom, gente, é isso o que está acontecendo. O Roblox o baniu por isso. Tá, então, você chegou no vídeo até aqui e deve, claro, estar se perguntando. Mas por que o Roblox, dois meses depois de ter banido o youtuber, resolveu entrar na justiça e pedir danos em 1 milhão e 650 mil dólares? Bom, gente, eu vou contar pra vocês e vai ser agora. Fique esperto, olha só. Galera, seguinte, todo ano o Roblox faz uma convenção para os investidores. Essa convenção é uma convenção super importante para o Roblox. É nessa convenção onde ele mostra tudo que o Roblox está trabalhando, o que ele vai fazer e mostra como a empresa, como o Roblox é uma empresa em que todo mundo pode confiar e que eles estão trabalhando para o futuro e os projetos que eles estão trazendo, as novas tecnologias. Bom, esse ano eu estava até acompanhando a conferência. A conferência teve que ser pausada, o Roblox no dia não explicou exatamente o porquê, mas que eles não tinham horário para que a conferência voltasse. Bom, agora nós sabemos o porquê e o que aconteceu e o que que isso tem a ver com o youtuber, esse youtuber Rubensin, que está sendo processado pelo Roblox. Bom, gente, a matéria saiu na revista The Verge, tá? É theverge.com. Eu vou pôr pra vocês o link aí na descrição do vídeo, se vocês quiserem ler. Durante a conferência, o youtuber Rubensin, ele, na rede Discord dele, lá no Discord, ele mencionou um atirador que tinha matado muitas pessoas, que tinha feito um atentado na sede do YouTube há uns anos, em abril de 2018. E aí ele meio que dá a entender que isso poderia acontecer, algum terrorista imitador poderia fazer algo parecido na sede do Roblox esse ano, né? Então, assim, gente, a conferência foi pausada, tá? Quando a polícia começou a receber ligações de várias pessoas, muita gente postando, fazendo ameaças de tiroteio à sede do Roblox, dizendo também, muita gente postando, tweetando, que a bebida da conferência tinha sido envenenada. Então o Roblox parou a sua convenção e a polícia passou horas procurando por um suposto terrorista que estaria ali pra atacar a sede do Roblox. Bom, gente, a história não era verdadeira, claro. Tudo começou esse boato e que o próprio youtuber soltou um tweet que a polícia local estava procurando por um notório extremista islâmico, né? E tudo virou uma bola de neve. O Roblox parou a sua conferência e eles dizem que isso gerou um custo, uma despesa de mais de 50 mil dólares pra proteger o evento, uma despesa extra e investigar o que estava acontecendo. Bom, gente, o Roblox tá aí processando agora o youtuber, né? Eles dizem que o Ruben Simon, acho que é Ruben Simon o nome dele, que ele encurta o Simon, que ele cometeu fraude representando falsamente a existência de uma ameaça terrorista. Vocês sabem que nos Estados Unidos é tudo muito sério no que se refere a isso. Eles já sofreram vários ataques terroristas, então eles levam muito a sério isso. e por ele ter tentado afastar os usuários do evento, né? A gente não sabe, isso aqui, gente, eu tô lendo pra vocês, não estou julgando, estou contando o que aconteceu. A gente nunca sabe de fato como é que foi essa conversa, que tipo de palavras o youtuber usou na rede de Discord. Mas, de fato, o fato é que vários seguidores do youtuber foram pra rua, foram pras redes sociais, causando aí, ligando pra polícia, fazendo com que a polícia se deslocasse até o local da conferência e causou todo esse furor aí, toda essa bagunça. Agora o Roblox tá o processando e vamos ver no que é que vai dar, né, gente? Bom, se é que existe alguma coisa de positivo nessa história toda, gente, é o alerta que fica, né? Somos todos aí jogadores de Roblox, vocês são crianças, cuidado ao usar esse chat de voz, se é que vocês vão utilizá-lo. Na verdade, pra quê, né, gente? A gente pode até usar o Discord, usa com quem conhece, conversa com pessoas que você vê, que são pessoas que têm uma conversa apropriada pra idade de vocês, tá? Gente, não quebrem essas regras do Roblox, é muito importante, né? E cuidado com que vocês fazem amizades virtuais, porque a gente nunca sabe quem é que está do outro lado. Eu acho que esse é um alerta que serve pra todos. Fiquem ligados, Roblox, vocês são crianças, utilizem com cautela a plataforma e o chat de voz, tá bom? Então, gente, foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Super beijoca da Blox e Mila. Vamos ver no que é que vai dar essa história, qualquer notícia, qualquer novidade eu trago pra vocês. Beijoca!